Deixa de bobagem Jura que vai embora e volta já Já pisei muito na bola, tô sabendo disso Mas não sei o que é que rola, deve ser feitiço Eu não vou mandar caô nem jurar que mudo, eu não Mas cê sabe que é a dona do meu coração Moleca, sapeca, levada, debreca, te quero de papel passado Me baba, me beija, rebola, bochecha, bate, coxa, embiesado Moleca, sapeca, levada, debreca, te quero de papel passado Me baba, me beija, rebola, bochecha, bate, coxa, embiesado Deixa de bobagem, sei que cê me ama e não tá afim de outro Deixa de cortar vantagem e vem pra cá Deixa de frescura, cê não tem coragem de largar o outro Jura que vai embora e volta já Sei que essa parada é dura, mas eu tô no pari Eu não sou nenhum otário pra te liberar Dizem que sou maluco e tô marcando toca Acontece que eu te amo e não tem pra ninguém Moleca, sapeca, levada, debreca, te quero de papel passado Me baba, me beija, rebola, bochecha, bate, coxa, embiesado Moleca, sapeca, levada, debreca, te quero de papel passado Me baba, me beija, rebola, bochecha, bate, coxa, embiesado Moleca, sapeca, levada, debreca, te quero de papel passado Me baba, me beija, rebola, bochecha, bate, coxa, embiesado Moleca, sapeca, levada da breca Te quero de papel passado Me bava, me beija, me bola, bochecha Bate coxine exato Moleca, sapeca, levada da breca Te quero de papel passado